tá bom tá cheiroso pode começar vai salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo que eu vou falar falar que a bis saiu da cinza ressuscitou da cinza né rapaziada é isso mesmo que vocês estão vendo aqui ó a bis ressuscitou né o cara não esperou nós mostrar e tudo ali mas tá bom né pelo menos pegou ainda sem carenagem aqui né e aí calma aí agora vai dar bom projeto agora vai em corre cabeçote rapaziada olha aí de 156 achou que era zoeira e aqui nós faz nós cumpre tem galera falando aí dos projetos nós lança os projetos não termina rapaziada tá tudo renascendo a cinza mas calma aí que eu tô ligado que é bastante projeto sim realmente a gente vai fazer todos os projetos nem que demora uns 10 anos para trazer mais vai não mas é a bis aqui acho que já daqui a pouco dá para ligar já a moto ali a a morte eu acho que hoje a gente vai já soltar vídeo dela já vai descer a próximo vó lembrando um spoiler próximo vídeo ali já vai a moto fora da rampa já andando andando assim ó empurrando para frente para trás e colém e a 7300 aqui também só falta fazer retífico ali e a gente já vai montar o motor então tem esses três projetos aí saindo e tem mais outros para trás ainda que o motor dois cilindros dependendo do riva tem a moto danilo crespo ainda que também vai depender de retífica de abrir carcaça então é muita coisa rapaziada e detalhe viu a gente não tá mais pegando o trampo de rua não tá pegando mais serviço de rua a gente só tá com o trampo nosso aqui não tá dando conta você imagina se nós pegasse aí os trampos de rua nós ia se arrombar todinho então tá aqui ó cabeçotão do time feitinho ela bonitinho ó na hora o comando é bravo que eu vou dizer a você como deixou muito bravo é bravo só a festa não vai dar pra ver mais aqui mas tá no ponto certinho que é o ele tá então pra vocês entenderem que a quem tá chegando agora não acompanhou essa bisa aqui é o motor de bis pistão 70 milímetros fino de 2 e cabeçote de 150 rapaziada e o cilindro é da bis não é de 150 mostra lá ó esse sistema de vela aqui é bacana hein mano eu tinha visto saber se esse gatinho novo aqui não é a mangueira eu coloquei pra tampar a mangueira que não tem torneira mano só mexer não tem torneira não tem torneira não vou tirar não deixar quieto senão tá frio não quero nem ter que mexer com água hoje é álcool é álcool é álcool você viu moto movida água não mas tem que lavar a mão depois para tirar o cheiro não sei não acho que não tá nem fio não quero nem mexer com nada hoje enfim fruta bobota então rapaziada ó aqui vai ficar sem o cabrador vai cair combustível dentro do meu motor mano mano é só mais assim mesmo tem uma curvinha aqui ó maneiro aqui ó aqui eu coloco outra luvinha dessa outra outro mangote desse aqui e coloca aqui ó cabra doce aqui ó pra fora pra jogar o cabrinho na canela da garota ae 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 eu duvido eu duvido e só mulher vai andar na garupa de sua moto pior eu duvido mostra aqui ó o leo ó bagulho ó ae não dá nem para ninguém andar na moto olha a moto é feita para não andar na garupa a moto é feita para ninguém andar na garupa vou até tirar essa pedaleira aqui porque ó não dá ó eu não vou deixar ninguém pisar no grs vai pisar no GRS aqui, rapaz do céu, o pato vai gritar é ganso? é ganso você falou que era um pato, você falou que não é um pato, não parece um pato, mas é um ganso porque deu ruim, um escapamento rapaziada, o Cauê vai ter que nem fazer escapamento, porque era cabeçote da bis, agora foi de 150 como vai fazer aqui, vai ter que aumentar o bagulho aqui tem que fazer um boost aqui, pra poder ir trocar essa flange aqui a flange tem cor de 150, mas tá quase, quase no CROSS quase no CROSS então, essa daqui tá perto do RENASCER, certo? essa daqui tá, e a RENASCER primeiro que essa daqui, eu achei rapaz, não, eu posso ficar fazendo isso ali agora, já vou deixar aquela máquina lá, fiz, cara eu falo pra alguém fazer ali eu quero aquela máquina lá, nem a pizza, funcionar aqui mesmo tá funcionar mais, tem que até almoçar o motor aqui ainda, ó acho que a vida vai decorrer mais ainda ó, mas tem que soltar aqui ainda, esquecer os detalhes aqui, ó não vai subir lá pro suspiro, vai babar, não quero babar na minha perna não, hein? estourou o que? estourou o que? rolamento, ó troca a pressão? é força demais ou é que tá torca? rapaz, eu acho que tá torca, hein? roca, retinho, ó só que o rolamento tá zero, fi é isso aí então, já vou deixar meu cilindro ali, já na bala ali, porque, senão não sai essa moto aqui, né, rapaziada e, e, ali, vamos pegar na, firme ali na, alavancada da rampa hoje? não, hoje mesmo nós já desce a rampa ali, já tá saindo, e o escapamento já, rapazes, já pra nós? não, já vou finalizar aqui primeiro, já pra dar uma pronunciada aí pra já funcionar então, rapaziada, o coelho vai terminar aqui o escapamento, vai ligar o cobrador, ah, não precisa nem pro carinário já funcionar, né? é, vai ter que fazer a lubrificação, né, porque a lubrificação não dá pra fazer por dentro, vai ter que fazer daqui ah, não tem lubrificação ainda? vai colocar a tampa, não, já tá pronto aqui já, a rosca aqui já é daqui que vai sair o óleo, vai entrar na tampa será que vai ligar? o que isso daqui? deixa eu ver pra galera aí, tem pra pôr o óleo só aí faz um canudinho, faz um canudinho olha, detalhe, embreagem na mão ó, filhazinha de embreagem aí também deu uma modificada aqui no sistema, né, ó, que deu uma modificadinha aqui agora, refei, refei da tampa refei da tampa é, agora tá a embreagem do saci pra ele ó, retentor, bonitinho, cheirosinho e pedal, ó, tem pedal? pega na partida pega na partida motor de cb300, motorzinho de partida de cb300, rapaziada, ó tamanho do Brasil, tamanho dos Andamos, assim, desse tamanho é, desse tamanho, então é isso aí, vou deixar meu surinho ali na fila ali já porque senão não sai, beleza? nós já volto aí rapaziada, o bagulho tá sério aqui, ó mostra aí, Cauê, o trampo aí motor de ponta cabeça cabeça só de 150, aí, Cauê dá pra dar uma partida pra galera ver, mano? a tampa tá aberta ainda, rapaziada mostra lá a tampa aberta só não bota mais no corregadorzão aqui da bobota mas já fica aquele jeito pra desligar aqui eita porra, pegou pegou você é doido, até eu pegou o golox ai, bicho que doido ó o cabrador ó o óleo saindo ó o óleo saindo ó o óleo saindo por tudo lado ai, fiote ó o óleo saindo por tudo lado ai, fiote rapazi do céu, mano olha lá galera, a cagada homem do céu era só pra dar uma fununciadinha só uma fununciadinha só pra não ver o barulho tá com a tampa de válvula abrida, homem quase o outro do zóio, homem o que aconteceu, Cauê? é o fundo do prisioneiro rapazi do céu não soltamos que o prisioneiro lá embaixo quando o bagulho tá jogando assim é mesmo? você passou um furaco ai? rapaziada, ó funcionou pelo menos, hein só roubo mais ai e... fecha a tampa de válvula vê a embreagem se a embreagem vai ficar filé, né vai embrear bonitinha porque da última vez já tava meio que dando uma patinadinha ó Pedrão o Cauê quer revanche, viu? tô chegando, hein Pedro ó, vai buscar você ai nós não, né eu só vou ser o motorista do carro aí o Cauê vai com a bijoca ai, ó e eu acho que alguém vai se arrombar, hein rapazi do céu olha a peça de óleo olha o chão ai olha o chão ai, ô ficou da hora, rapaziada, diferente vamos pro outro lado lá cabeçote ai, ó, 150 cilindro de bici, cabeçote 150, ó grande comando comandão top, ó rapaz do céu filé é uma bagunha, hein, moço filé 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 rapaziada, a gente tá no escuro aqui ainda porque não terminou aqui o o cobertinho aqui, então a gente tá sem lâmpada aqui certo? tá sem né, claro olha que cara dá a luz lá, vamos ver que não acenderam ou, tropeçaram nela a gente fez uma luz provisória ali, rapaziada dá, dá, dá a luz aí pra nós ali vai dar a luz agora aí, rapaziada vai, dá a luz vai, dá a luz vai lá, vai dar a luz, ó ohohohohohoho, agora melhorou ninguém ligue a luz pra nós quer gravar o escuro que jogou a o episódio agora? tá foda, hein rapaziada, ó que estacionador aqui, Jeg? você quer cortar ele? não, gosta sim né, rapaziada é bruto, ó que ficou aqui o... O cabrador ficou certo pra lá bonitinho. Calma aí, então é só fechar e dar um rolê? Só fechar. Mas tá chuveiro, se vai, tá chuveiro mesmo? Não, não, não. Se acelerar vai... Mano, vai sair atrás... Se acelerar atrás, se desfrenhar. As roupas da frente, escorrega na mesa. Rapaziada. A mesma onda passando do modelo. O importante que importa é que nós ligou. Entendeu? Então, muitos aí estavam desacreditando junto com ele. com o cabeçote 150 aqui. Tudo bem? Já funcionou, tá ruim. Agora, próximo vídeo, rapaziada. A gente vai andar. Hoje tá chovendo, tá muito frio. Ainda falta o Cauê mexendo no prisioneiro ali. Qual dobra que deu aí, Cauê do prisioneiro? Aqui, ó. Deslocou os furos do cabeçote. Certo. Olha lá onde o safado apareceu aqui em cima. Ah, o pilantra apareceu aí? É, o safado apareceu aqui, ó. Ei, safado, pilantra. Aqui atrás, pernavela aqui. Dava bem... Olha lá, saiu bem ali, ó. Vai, prisioneiro. Ah, rapaziada. Olha lá, rapaziada. Tá vendo o prison break? Ah, o furaco aí, ó. Ô, me furaco. É, como é que sobe o óleo antigo, viu? Me furacou tudo, então. É. Ah, me furacou seu. Me furaco, me furaqueceu. Como é que você vai fazer? Eu vou... Fazer o super money? Não, vou ter a cola de titânia ali. Eu vou jogar a cola de titânia aqui, né? A gente tem a cola de titânia aqui. O que eu falo pra você? A cola de titânia aqui é top, né? Vou jogar a cola de titânia aqui e aí já... O negócio é solda de alumínio, mano. O negócio é solda de alumínio, só que é em cola. Rapaziada, então a gente vai ficar por aqui. A gente rodou o motor aqui, ligou. Próximo vídeo a gente vai já fechar a tampa e vir com ela dar um rolê. Talvez pegar a pista e dar uns 190 por hora. Quantos? 190 por hora. Tem que ter que ter feito. Tem que ter feito. Tem que ter feito. Bem, Deus. Beleza, rapaziada? Então, esse foi o vídeo de hoje. Nasceu da cinza. Logo, logo eu vou trazer o vídeo da CB300. Essa da cinza. Olha lá, da cinza. Olha lá. E, ó. Lembrando, rapaziada, aí. Domingo vai ter vídeo da Hornet saindo da rampa e andando, hein? Segue nós no Instagram, hein, rapaziada. Andando que eu falo não é andando o cara da rua, não. É andando se empurrar pra frente e pra trás, pelo menos. Beleza, rapaziada? É nóis. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Tchau, tchau, tchau.